O governo brasileiro autorizou nesta quarta-feira a vacinação contra o coronavírus de crianças entre 5 e 11 anos. O início da campanha de imunização para o grupo está previsto para a segunda quinzena deste mês, após a chegada dos primeiros imunizantes pediátricos da Pfizer-BioNTech no dia 13. A data exata não foi divulgada. A vacinação de crianças nesta faixa etária foi cercada de polêmicas desde sua aprovação pela Anvisa três semanas atrás e uma alta significativa de casos no país. A imunização vai priorizar crianças com deficiência permanente ou doenças pré-existentes e grupos vulneráveis, como indígenas e quilombolas, seguindo uma ordem decrescente de idade. A autorização dos pais, presentes no momento da vacinação ou por escrito, vai ser obrigatória. O anúncio coloca o Brasil na lista crescente de países que estenderam a vacinação às crianças, como Estados Unidos e Alemanha. As doses devem ser aplicadas com um intervalo de oito semanas entre cada injeção ao invés de 21 dias, como em adultos. Muitos especialistas consideram que a imunização das crianças é fundamental para protegê-las e deter a pandemia, num momento em que a variante Ômicron mais contagiosa se espalha pelo país. De acordo com dados oficiais, mais de 300 crianças de 5 a 11 anos morreram por Covid desde o início da pandemia até dezembro do ano passado. De acordo com dados do ano passado.